A Liga Brasil já pagou mais de 102 mil em prêmios nos últimos dias. Aposte nos jogos do final de semana. No domingo, o Internacional joga contra Curitiba. O Vasco contra Palmeiras. Atlético Mineiro contra Flamengo. Na Europa, teremos grandes clássicos. Valencia enfrenta o Real Madrid. Flávio, o Juventus. E o Super Clássico, Manchester City contra Liverpool. Não perca tempo. Venha para o time de vencedores.